E aí galerinha, beleza? Bom sábado pra todo mundo, são 5 para as 11 da manhã, estamos aqui na Nova Dutra, sentido Rio, iniciando oficialmente a viagem para Recife, Nordeste, saindo hoje dia 21 de fevereiro de 2015, vamos passar aqui por Volta Redonda, Três Rio, Além Paraíba, Muriaré e por aí afora. Quem quiser saber onde eu estou, vai me acompanhando nos vídeos aí, que eu vou postar sempre em cidade que eu estou chegando, que eu estou passando, aí quem estiver no caminho aí, quiser me acompanhando, vai vendo aí. Beleza galera, vamos com Deus, proteção divina para nós aí, vão assistindo o vídeo aí, que vai ter bastante vídeo aí na estrada aí, sobretudo que vem, novidades, cidades que eu passar, as principais cidades, as paisagens, contar histórias, vão fazendo companhia comigo aí, tá galera? Não me deixe sozinho não, hein? Um abraço, tudo de bom, bom final de semana para todo mundo, valeu galera, fiquem com Deus.